Música Divertir e entreter não são os únicos benefícios dos games, eles também ajudam a gerenciar negócios e é justamente por isso que esses jovens da capital paulista e da grande São Paulo se inscreveram no programa Speed Mentor Games 2017 Com idades que variam de 23 a 35 anos, todos eles querem ser empreendedor e já sonham com novos projetos Meu projeto é um jogo de educação financeira voltado para alunos de escolas públicas de ensino médio Meu projeto é voltado para teatro e cultura, é uma plataforma com sistema de recomendação de peças baseado no seu gosto e no seu perfil para poder aumentar a demanda de públicos no teatro de São Paulo Eu vou abrir uma produtora de games, de jogos, de entretenimento mesmo Não é nada de educacional, etc, entretenimento O curso é grátis e teve a duração de um mês A iniciativa é da Escola de Negócios do Sebrae São Paulo Para assessorar os novos empreendedores, além de oficinas O Sebrae contou com uma equipe de mentores Com experiência em arquitetura de softwares, network, comunicação e empreendedorismo A gente vai agregar uma nova visão, a gente pode também abrir os olhos dele para novas rodadas de network Novos tipos de pessoas ou formas de negócio Então o que a gente consegue dar é uma experiência bem concentrada De forma que em pouco tempo ele consegue ter décadas de experiência já numa análise objetiva do trabalho dele A gente já passou por bastante coisa, altos e baixos, o que funcionou, o que não funcionou Então a ideia do mentor é olhar, ter essa visão de fora do negócio, de fora do que a pessoa está imaginando E aí a gente dá orientações, o que a pessoa muda, o que ela implanta, qual ferramenta ela usa Então é realmente facilitar a vida de quem está querendo empreender no caso Os futuros empreendedores deixaram o nervosismo de lado e aproveitaram para tirar todo tipo de dúvida Quem fez o curso garante que se sente bem mais preparado para o mercado de trabalho Principalmente na parte financeira, me deu uma ideia daquilo que é em relação a custos, meus recursos O que eu preciso mapear e além das ferramentas de negócio, para eu modelar o meu negócio Para eu saber qual é o meu diferencial, essas coisas foram muito importantes para o curso Para poder trazer isso para o meu universo Na minha mentoria até agora eu tive só coisas boas e pontos que eu não estava enxergando E que com certeza eu vou chegar em casa, já vou colocar tudo na mesa com a minha equipe E a gente já vai começar a mudar, a melhorar, vou sair 100% aqui Confiantes, os alunos elogiaram a iniciativa do SEBRAE em ingressar no universo de games O SEBRAE trouxe essa clareza de a gente precisa se formalizar, precisa se enxergar como empreendedor, administrador do negócio E isso é bastante importante para a gente se ver como um empreendedor de um negócio Uma atitude muito interessante do SEBRAE é conseguir trazer esse pessoal A indústria criativa é uma coisa que no mundo inteiro está crescendo, está pipocando E gera muito retorno para o país, e o país é um dos grandes consumidores de games Então, como tem poucas produtoras aqui, acho que é muito interessante a gente conseguir fomentar esse mercado O coordenador do programa Speed Mentory também falou do interesse do SEBRAE pelo game Então a ideia foi o que? Trazer esse público para cá, para o SEBRAE aprender um pouco com ele E também nós ajudá-los a estruturar o negócio dele Não tem segredo, tem SEBRAE